Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 2 minutinhos, muito boa noite. Hoje o Sala Debate vai discutir um assunto que o jornalismo do Canal Futura tem acompanhado nos últimos anos. Estou falando da relação entre tecnologia e sala de aula. Cada vez mais os estudantes chegam ao colégio repletos de conteúdos, de discussões, de informações aprendidas em blogs, redes sociais, sites, na internet. Segundo o IBGE, mais de 70% dos jovens entre 14 e 19 anos têm acesso à internet no Brasil. Essa interatividade pode acontecer em casa, na lan house, onde é muito comum, e também na escola. Esse hábito virtual é um dos principais argumentos utilizados por correntes de pesquisadores que julgam ser necessária a adaptação das escolas aos novos comportamentos dos estudantes. Tudo isso para facilitar o aprendizado, ok? Acontece que o avanço da utilização de computadores, tablets, celulares, de ferramentas ligadas à internet, como blogs e páginas em redes sociais, não enfrenta somente a falta desses objetos em quase 50% das escolas públicas brasileiras. Mas também encara uma resistência de parte dos profissionais da educação que não veem com bons olhos toda essa interatividade. Pesquisas endossam esse posicionamento, ok? A Universidade da Coreia do Sul, por exemplo, divulgou recentemente que o conhecimento dos alunos não foi aprimorado nos últimos 20 anos, apesar de ter havido um investimento altíssimo em tecnologia dentro das salas de aula. Nós não podemos esquecer que a falta de capacitação de investimento governamental também contribui para o afastamento de alguns professores desse cenário digital. Como vemos, não é fácil essa equação e algumas perguntas são inevitáveis. Quer exemplos? Vamos para a primeira. Afinal, a tecnologia em sala de aula dispersa ou atrai os alunos? Em um país com diferenças sociais e econômicas tão grandes como o Brasil, de que maneira enxergar uma mesma sala de aula conseguindo incluir todos os estudantes? A tecnologia vai contribuir de fato para a melhora da nossa educação? Então, é uma terceira pergunta. Para responder essas e muitas outras, trouxemos três especialistas. Quero começar mostrando-os para vocês. Primeiro, Simone Monteiro Araújo. Ela é gerente de Mídia e Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Também trouxemos o professor Alessandro Farmias, que é coordenador da pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, a UF. E também trouxemos o Paulo Gileno Cisneiros, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Pela internet, nós teremos a participação do Micael, que é um aluno direto de Rio Branco. Ele vai contar sobre os desafios de estudar em uma escola pública e também interagir com a internet. E uma professora de patos no interior da Paraíba, a Gilene, que vai contar os desafios dela de dar as aulas com a internet. E você que está em casa pode continuar participando através do nosso site, o Canal Futuro Oficial, que é a nossa página no Facebook. Então é só ir lá, www.facebook.com.br canalfuturooficial. Tem um vídeo meu aqui, você embaixo pode fazer os seus comentários, as suas perguntas, fique mais do que à vontade. E aqui no Twitter é o arroba canalfutura. Você também tem todo o direito de entrar em contato com a gente e interagir, participar desse debate. Muito bem, vamos começar. Seja bem-vindo, professor. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Simone, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Veio de tão longe, já vou logo começando. Afinal, a tecnologia atrai ou dispersa os alunos? Pode atrair, pode dispersar. Então a questão é mais ampla. Como é que ela dispersa? Ela dispersa pela multiplicidade, pela variedade. Você está naquele banquete e se não tiver, se não souber exatamente o que você quer, você pode se perder nos meandros. E como é que ela pode atrair, Alexandre? Ela pode atrair quando ela é bem usada pelo professor, ela está dentro de um planejamento da escola, do projeto pedagógico. E ela é usada com inteligência para alcançar os objetivos da escola e não como uma ferramenta para chamar a atenção dos alunos, que aí realmente ela acaba dispersando, que nem o Paulo comentou. Nós vimos aqui perto do município do Rio de Janeiro, Piraí, fazer um grande projeto, que era um computador para cada aluno. O Rio de Janeiro está caminhando para isso, mas existem desafios como capacitar os professores. Alexandre disse muito bem, ter o computador em sala de aula não significa que o profissional e até mesmo o aluno vai saber. Como enfrentar essa grande resistência? É um conjunto de fatores, as políticas públicas têm se esforçado para caminhar desde o governo federal até os governos estaduais e municipais nesse sentido. Mas eu gostaria de reforçar que a questão da tecnologia na escola é a mais ampla, como disse aqui o professor Paulo. Ela passa por uma compreensão da presença dessas diferentes tecnologias e aí tecnologia, de uma maneira geral, é tudo que está dentro da sala de aula. É o livro, é o quadro, é a caneta, é o computador, é o tablet. E aí a gente tem que começar a desmistificar um pouco essa relação para entender que há uma mediação de toda essa gama de recursos que estão disponíveis na sociedade e que a escola vai se apropriar, mesmo que ela não tenha esses recursos à mão. Porque a vivência, como os próprios índices que você disse no início, com internet, fora e dentro da escola, ela está no imaginário dos alunos e dos professores, como espectadores da televisão, como usuário das plataformas digitais, das mídias sociais. Então, há uma discussão mais ampla que precisa ser enfrentada e isso é paralelo ao desafio do avanço tecnológico, de equipar as escolas com infraestrutura necessária para fazer esse trabalho. E eu acho que a questão passa por um uso consciente, uma formação que dê conta dessa apropriação crítica, porque senão a gente vai se preocupar exclusivamente em dotar a escola de novas tecnologias, essas novas aí bem relativizadas, para reforçar velhas metodologias. E é isso que a gente não quer. Quero trazer o Paulo, a gente vê essa questão de capacitar o professor desde a década de 80. Desde a década de 80, a gente escuta que tem que capacitar o professor para receber as novas tecnologias, enfim, na década de 80 era esse tipo de expressão, hoje é para poder mexer nos mais diferentes tipos de tecnologia. Por que nós avançamos tão pouco, Paulo? Pois é, Tiago. A gente, na universidade, a gente procura ter um olhar mais distanciado disso. E para que a gente possa perceber o todo, nem muito longe, nem muito perto, aquela posição adequada. E em relação à capacitação, você tem que primeiro ver que a tecnologia, eu costumo dizer que a tecnologia, essas novas tecnologias, elas constituem um dos adjetivos da educação. Ela não é o substantivo. Então, você tem que olhar para a educação e ver o que é que a tecnologia pode ajudar. Eu gosto muito de dar exemplo da área médica. Por exemplo, você não capacita um médico que vai trabalhar com tomógrafo, não é um técnico lá do tomógrafo, que nem a pessoa que projetou o tomógrafo vai capacitar o médico. Normalmente, quem capacita são os próprios pares. Uma das coisas que eu tenho advogado é que essa capacitação seja feita nos próprios grupos de interesse. Então, professores de matemática que têm condições de dar capacitação. Porque aprender a usar o software, o computador em si, não é muito difícil, não. Você tem que usar dentro de um determinado contexto. E esse contexto, quem pode dar é o grupo de interesse. É o grupo de professores de história, é o grupo de professores de matemática, é o grupo de professores de língua estrangeira e assim por diante. Por quê? Porque eles têm uma visão, eles sabem o que é que eles querem. E tem até uma questão mesmo social dentro de qualquer grupo. Tem um indivíduo que ele é modelo. Na área médica, é o doutor fulano de tal, que ele é o tal naquela área. Então, se ele vai usar aquela tecnologia, eu não tenho... Você não ouve falar em resistência na área médica? Não ouve, não. O médico está resistente a usar o tomógrafo. Ao contrário, as pessoas querem usar. Por quê? Porque o modelo é outro. A tecnologia sempre fica em segundo plano. Quer dizer, essa capacidade de você colocar a tecnologia, não é só de informática, não. Qualquer tecnologia, na perspectiva correta na educação, para a gente não se encantar muito, que é, por exemplo, encantamento com o novo, a tecnologia, né? E ter esse distanciamento para que a gente possa valorar cada coisa de acordo com o seu lugar na educação. É possível nós pensarmos em um currículo onde todas as matérias são contempladas com o uso da tecnologia? Ou isso não é necessário? Não sei. De repente, de novo, quer dizer, eu acho que a gente tem que desmistificar a tecnologia. Ela vem sendo vista e vem sendo utilizada, inclusive em políticas públicas, como remédio para todos os males. E não necessariamente ela serve para tudo o que se precisa. E, no caso, a gente está falando das tecnologias digitais, computadores, internet, enfim. Não necessariamente. Eu acho que é importante você ter a tecnologia disponível, que ela seja acessível, porque ela tem qualidades, ela potencializa o aprendizado, potencializa o desenvolvimento de várias competências, ou aquisição de informações, enfim. Mas ela pode não ser necessária. Depende do que você quer fazer com o aluno, de qual é o objetivo que se quer alcançar. Não ter essa tecnologia disponível é ruim, porque ela poderia ser bem utilizada. Mas utilizá-la o tempo todo só porque ela está lá disponível pode ser pior do que não tê-la à mão. Você que está em casa pode e deve participar desse debate. Eu quero saber a sua opinião. Afinal, a tecnologia, ela atrai ou acaba dispersando o aluno? Hoje a gente está discutindo a relação da tecnologia com a sala de aula. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Arroba Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Simone, quero pegar esse gancho do Alexandre para poder mostrar o primeiro site da noite, que é do PNE. Deixa eu só trazer aqui para o computador. Tem aqui o observatório do PNE.org.br. As metas do PNE, abrindo aqui, nós temos de formação de professores. Uma das grandes metas, que é a de número 15, traz entre diversos pontos a formação em internet, formação em tecnologia. Nós temos essas metas, essas metas precisam ser cumpridas daqui a mais ou menos 4 anos. Estamos avançando certos? Mesmo pensando que, de acordo com o Ministério da Educação, mais de 40% das nossas escolas não tem nem acesso à internet? Eu não sei se a gente está pensando certo. Quem tiver essa resposta, acho que tem o tesouro na mão. Mas eu acho que a gente tem que se esforçar para caminhar e avançar sempre. Porque eu acredito, inclusive, que isso é um caminho inevitável. A formação de professores, como você disse, é um tema que é candente e é necessário na educação, sobretudo nos últimos 20 anos, 25 anos na história da nossa educação. E eu penso que ela faz parte desse processo e, desde sempre, a gente precisa pensar essa formação, como foi dito já aqui pelo professor, em diferentes possibilidades. Nós começamos no Rio de Janeiro, por exemplo, oferecendo cursos na área de tecnologia, na área de informática, informática básica, educativa. E aí nós comentávamos, conversávamos aqui antes do programa, alguns desses professores, em algumas dessas modalidades, iam para um lugar fazer um curso, num centro especializado. E quando ele voltava para a escola, ele dizia, olha, tudo o que eu aprendi lá não resolveu nada, porque na minha sala de aula eu não tenho esse computador, eu não tenho essa sala, eu não tenho esse ambiente. Então, isso sinalizou para a gente um caminho de mudança dessa formação. Então, vamos levar a formação para dentro da escola. Como é que você fez isso? Nós desenhamos outro formato de formação para os professores, no qual, ora, ele tinha contato com realidades outras, porque isso também é importante, a gente não pode se isolar em si mesmo, mas, fundamentalmente, trazer os formadores de fora e de dentro da própria rede, professores multiplicadores, professores mais experientes no assunto, interessados em fazer esse trabalho, para ajudar os seus próprios colegas na realidade da escola. Então, os cursos passaram a ser oferecidos dentro da escola. Damos um salto aí na história da educação do Rio de Janeiro e temos aí, nos últimos anos, a escola de formação do professor carioca, que é um centro de formação permanente para todos os professores e professores ingressantes na rede. Quer dizer, todos os candidatos a entrar na rede municipal passam, antes de ir para a sala de aula, por uma formação. Então, esse é um processo que se reconfigura de acordo com a necessidade, com os aprendizados de cada momento. Agora, Simone, caminhando pelas escolas, eu vejo que também tem uma realidade, muitas da Secretaria Municipal, aqui do Rio de Janeiro, muitos professores são reticentes, não querem entrar dentro desse esquema porque não acreditam que a tecnologia altere o conhecimento. O Coreia do Sul acabou de nos mostrar com uma pesquisa que pouco alterou. Então, como reverter isso de fato? Quero saber alguma proposta sua para reverter isso. Olha, caramba, é uma proposta minha para reverter isso. É difícil porque você não vai reverter ideologias, histórias de vida pessoal e profissional. Você pode reverter processos. Isso a gente faz. E acreditar que, revertendo esses processos, você está contribuindo para mudar paradigmas, quebrar resistências, conquistar o professor para esse conhecimento e investir no conhecimento que esse professor tem. Porque quando a gente fala das novas tecnologias, e as tecnologias da informação e da comunicação em especial, há um imaginário muito forte de que as crianças, por serem já identificadas e nascerem nesse ambiente, têm muito mais facilidade do que nós adultos. Isso é fato. Mas isso não significa impossibilidade ou limite. Então, a autoestima do professor também precisa ser considerada nesse processo. E é preciso perceber os saberes que a gente tem constituído ao longo da nossa história. Então, valorizar esse conhecimento que o professor tem, valorizar o movimento que esse professor tem na sua escola, então, apostar na criação de redes de colaboração em cada escola. São pistas que eu poderia dar, eu não tenho um caminho à resposta, mas algumas pistas a partir da prática que a gente vem desenvolvendo na rede. Então, investir na autoestima, a multiplicidade dessas práticas, dar visibilidade a essas práticas, criar redes de colaboração, discutir a relação de ensino, porque é difícil, muitas vezes, o professor entender e aceitar que, às vezes, o aluno sabe mais do que ele diante de alguma tecnologia. E isso também é fato. E a gente precisa entender isso, essa realidade está presente na sala de aula, queiramos ou não. Você vê, 69% dos domicílios no Nordeste, uma média, ok, não tem acesso à internet. No Norte, mais ou menos, esse número também fica em torno dos 70%. Ou seja, é muita gente ainda, professor, que não tem o acesso. Pode ter dentro da sala de aula, mas não vai ter um complemento dentro da sua casa, enfim, dentro do seu uso contínuo. Aprender junto a essa tecnologia e não ter o complemento dentro de casa pode ser prejudicial? Eu não diria que é prejudicial, não, Tiago. Eu acho que esse é o estágio que a gente vai ter que vencer. Esse estágio de democratização da tecnologia, do básico, no programa Um Computador por Aluno, que foi a última política, assim, bem que eu conheço, bem consistente do MEC, até 2010, 2011. Eu visitei escolas em Pernambuco, na zona rural, onde a internet chegava e toda a comunidade ia para a escola, para os arredores da escola, para poder ter acesso à internet. Aquilo ali foi muito importante para a comunidade. Então, essa é uma etapa, eu acho que é muito importante. Eu prejudicar, eu não vejo, eu acho que os ganhos, sem dúvida, nessa fase de disseminação da tecnologia, eu acho que é muito importante. E os prefeitos, os governadores, enfim, os gestores têm que investir nessa fase. Como outras tecnologias, todo mundo tem que ter energia elétrica em casa, tem que ter água corrente, enfim, né? Então, a internet, hoje em dia, está nessa linha de necessidades básicas, né? Professor Paulo, vejo aqui muitas pessoas discutindo, mas a grande pergunta é, quais são as desvantagens de ter tanta tecnologia no dia a dia da escola? Bem, as desvantagens é como você ter muita coisa de qualquer coisa. Então, você diminui a sua faixa de interesse. Se fala em internet, se fala mais, vamos dizer, em relação ao livro. O cara que fica lá o dia inteiro voltado para o livro, ele está perdendo mil coisas lá de fora, né? Eu costumo dizer que o astrônomo, ele olha tanto para o céu que ele não vê o que está ao redor dele, né? E vice-versa. Então, eu acho que é uma questão de bom senso. Usar de acordo com a necessidade. Eu gosto, novamente, de dar exemplo de outras áreas já bem estabelecidas. Por exemplo, numa situação complexa, ou numa situação de uma cirurgia, que tem lá o cirurgião, que tem até o instrumento. A gente tem dezenas, muitas vezes, com uma multiplicidade de instrumentos, muitos deles, inclusive, desenhados para aquele tipo de situação, em que ele usa quando houver necessidade. Eu acho que é a mesma coisa com a internet. O professor quer transmitir, quer que o aluno aprenda um determinado tipo de conceito, ele vai usar a tecnologia que seja adequada. Agora, Paulo, também tem uma questão, Simone. O aluno, cada vez mais, quer ter a internet no dia a dia. Ele acessa o computador, ele acessa o celular, acessa o celular dentro da sala de aula. Qual o limite? É o limite do bom senso, é o limite do objetivo que você tem em jogo naquela relação que se estabelece naquele contexto. Então, isso é mediado em cada escola, não há uma receita única, há um projeto pedagógico a ser construído e consolidado em cada grupo. E o que funciona numa realidade pode não funcionar em outra. Mas a secretaria dá uma norma? Claro, você tem que ter um currículo com diretrizes, com princípios claros, com pressupostos, e para nós existem pressupostos muito claros e já constituídos ao longo de uma história de trabalho no que se refere a esse campo, que é para nós o campo da mídia e educação. Então, há uma autoria que precisa ser identificada e estimulada, tanto de alunos quanto de professores. Ambos são sujeitos nesse processo, mas os lugares se relativizam justamente porque essas tecnologias trazem outras formas de mediação. Então, o professor sai daquele lugar historicamente constituído como dono do saber para alguém que negocia e que ouve também outros saberes dentro da escola, na sua turma e com os outros professores. A tecnologia não é a salvação e nem a derrota da educação. Humberto Eco costuma dizer uma coisa que é muito interessante e que para nós é um farol para essa relação, a gente não pode ter nem a apologia da tecnologia e nem a resistência total e a negação total. Então, nem apocalípticos e nem integrados. O meio termo sempre, nesse caso, é mais interessante. Então, é por aí que a gente vai caminhando. Participação dos nossos telespectadores. Você que está em casa, pode continuar contribuindo aqui para o Sala Debate. Arroba Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Faça igual o Bruno Amaral. Bruno, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte, professor Alexandre, ao meu ver, a tecnologia e a sala de aula se complementam. É uma ferramenta bastante interessante e aproveitável ao aluno. Talvez hoje seja quase impossível fazer uma separação da mesma dos estudos e a sala de aula. O professor que não trouxe a tecnologia para dentro da sala de aula, ele é tratado de uma maneira diferente pelos alunos? Eu acho que sim. Eu acho que sim pelo quando os alunos têm um acesso à tecnologia em casa. smartphones, tablets, seja o que for, mas minimamente um smartphone. E o professor, ele demonstra resistência, não, briga, grita, não, recolhe todos os celulares, ele na verdade está brigando com o aluno, não está passando no teste que o aluno está colocando para ele. Então, ele tem que conhecer, ele tem que saber utilizar aquela tecnologia a favor dele. e é o que a Simone falou, existe uma disputa de poder ali entre o professor como o centro da educação que hoje em dia já não se suporta mais que os alunos têm acesso a informações. O professor, ele tem que passar a exercer o papel de um arquiteto cognitivo, que a André Ramal coloca. Ele tem que orientar o aluno no uso daquela tecnologia, usar aquela, ele não precisa necessariamente saber utilizar, mas ele sabe como guiar o aluno e aí ele começa a ter aquela tecnologia a favor dele. Mas às vezes os alunos passam dos limites com os celulares e os professores também não querem entrar dentro desse jogo. Por isso, a repórter Eliane Benício foi ao Colégio Estadual Júlia Kubitschek que fica no centro do Rio de Janeiro para saber mais sobre a relação entre alunos, professores e tecnologia. Vamos ver. O mundo digital pode ser um grande aliado na educação, na sua opinião? Com certeza. É o que mais estimula os alunos a prestar mais atenção, a fazer a gente se prender mais ao assunto. Assim, assistir um vídeo é muito mais traseiroso do que só ouvir um professor falando, falando, falando. E os professores já sabem disso? Alguns já têm total conhecimento, já usam com mais facilidade. Tem outros que são mais antigos que precisam daquela ajuda do próprio aluno. Eu acho, na minha opinião, podia ter um curso ou alguém para ajudar os professores que não sabem ainda usar, porque isso ia ajudar muito eles e o desenvolvimento da aula. Andressa, tecnologia em sala de aula é fundamental? Em certo ponto, sim, mas tem gente que exagera. Até alguns professores pedem para os alunos desligarem os celulares e tudo mais. É importante para o estudo, de certa forma, mas tem gente que exagera e fica nas redes sociais e desvia o foco. A pesquisa TIC Educação de 2013, ela aponta que nas escolas públicas 21% dos professores já usaram a internet para publicar conteúdo, para que os alunos fossem lá, buscassem, enfim, pesquisassem o material deles publicado na internet. Você já fez isso? Acha que é um bom recurso? Olha, eu já tentei algumas vezes publicar alguma coisa assim na internet, mas eu esbarrei na seguinte situação, alunos que não tinham internet. Então, acaba que a gente fica um pouco amarrado porque a gente quer às vezes fazer uma coisa mais elaborada, só que tem aqueles alunos que não têm condições. Ela enfrenta desafios gigantescos por causa dos alunos chegarem em casa e não poderem utilizar as ferramentas que ela ensinou dentro de sala de aula, mas ela diz uma outra questão que é importante também de aprender a atenção dos alunos. Você percebe que atualmente é necessário ter a tecnologia para aprender essa atenção? A tecnologia é necessária, sem dúvida, mas depende muito do professor também. Depende do professor e desse trabalho colaborativo, porque tem várias maneiras de você aprender a atenção. Não é mais aprender aquela atenção do aluno ficar lá ouvindo o professor falar, que hoje em dia apesar de sempre ter se batido nisso, esse tipo de sala de aula não cabe, cada vez ele é mais obsoleto. Nós vimos nas imagens da professora e os alunos trabalhando em mesas redondas, espaços amplos, aquela sala, e a sala de aula é uma tecnologia. A sala de aula, as bancas, tudo isso. Então não cabe, não cabe mais esse tipo de aula de jeito nenhum. E a professora também, o professor descontrair, porque ele não precisa colocar a carga em cima dele, não. Os alunos vão lá e colaboram, vão nos acreditar na criatividade dos alunos e eles fazem, dos aprendizes e aprendem em conjunto. Rede, Simone falou muito bem aqui, hoje tudo é em rede. Ninguém trabalha mais só. Aliás, sempre foi, poucas pessoas trabalham, os artistas e alguns, mas a gente trabalha junto com os outros. Agora, a gente fala de rede, a gente pensa também nessas redes sociais, é necessário haver essa interatividade a partir de blogs e de redes sociais, uma extensão da aula a partir dessas ferramentas? Sem dúvida, sem dúvida, de toda forma de comunicação, a gente é visceralmente no DNA, a gente é social em tudo. E a gente acreditar no outro, a gente, vamos dizer, tem a capacidade de sair de si próprio, de descentrar e o professor, e principalmente para o professor quando ele teria essa carga de ser o dono do saber, como você colocou, não existe mais isso, é impossível. Agora, Alexandre, você tem rede social? Você interage com os alunos a partir do... Eu uso o Facebook direto em sala de aula, eu passo trabalho de Facebook, eu estou experimentando o uso de blogs, eu tenho feito experimentos com o uso de redes sociais colaborativas nas minhas aulas na faculdade já há vários anos, desde Orkut, desde o final do Orkut eu venho utilizando. E o que mudou, o que alterou? Primeiro, a prática no uso dessas tecnologias pelos próprios alunos, alguns anos atrás, os meus alunos que chegavam na universidade não tinham computador, não tinham internet, hoje em dia, todos têm celulares, smartphones, na própria sala de aula na minha universidade tem o Wi-Fi gratuito, então, sem dúvida, facilita. Agora, mudou também a forma deles utilizarem essas tecnologias, o que antes era um estranhamento para os próprios alunos, hoje é uma coisa muito natural. Agora, quem não tem esse acesso não se sente excluído? Se sente excluído, não há dúvida, e aí cabe à escola, à universidade, enfim, propiciar as possibilidades para que aquele aluno tenha acesso, se foi uma opção didática, ter o uso da tecnologia como internet. Agora, eu queria acrescentar uma coisa que o Paulo falou que eu acho que é importante, porque usar a tecnologia para chamar a atenção do aluno em sala de aula, porque ele utiliza, um professor canta, toca música dentro de sala de aula, está chamando a atenção do aluno, não é isso. A gente não pode ver na tecnologia o uso como se fosse uma pedagogia de fogo de artifício, não é isso, ela tem que ser mais uma ferramenta como foi o videocassete, o data show, enfim, o reto projetor, o afinado reto projetor. É uma tecnologia uma ferramenta que tem que ser utilizada de forma adequada. No caso, a internet, o smartphone, isso aproxima professor e aluno porque eles estão transitando ali numa mesma linguagem, numa linguagem próxima, não é mesmo porque não tem, que nem a Simone colocou, são gerações diferentes, mas sem dúvida que aproxima. Alexandre, a gente sabe que cria várias confusões ter internet também dentro da sala de aula, porque a gente tem os alunos cobrando mais, os professores nem sempre sendo capacitados, a gente atravessou o programa inteiro falando sobre isso, mas eu quero trazer de volta o comentário da Luana e da Andressa, os comentários da Luana e da Andressa que foram entrevistadas na nossa reportagem. Elas falam o seguinte, existem excessos sim, como conter esses excessos em sala de aula? Olha só. Sem perder a ternura, né? Não, sem dúvida, ela vai dizer eu tinha Guevara, mas quando eu era criança, que eu estava na escola, não existia internet, mas o que faziam os jovens para se comunicar em sala de aula? Passavam os bilhetinhos de papel. Bom, mas era bem mais difícil, né, do que mandar uma mensagem. Seja como for, mas da mesma forma, mandava um papelzinho, um aviãozinho, e isso dispersava. Lógico que fazer isso com um smartphone, um WhatsApp, enfim, facilita muito, mas mudam as tecnologias, você agrega valor, qualidade, velocidade, enfim, tudo que a gente já falou, mas determinados hábitos se mantém. A questão é o professor trazer isso para dentro de sala de aula. Eu tenho visto experiências muito interessantes que professores têm feito usando o Twitter, usando o Google Docs. Você pode dar um exemplo? Professores que usam, por exemplo, o Twitter, essa limitação de caracteres, para trabalhar justamente com cisão de texto. Dá um tema e os alunos têm que dissertar, escrever sobre aquele tema, naquela quantidade limitada de caracteres. Uma professora que usou texto colaborativo no Google Docs entre os seus alunos para propiciar justamente o desenvolvimento. Então, se você tem um objetivo, você traz isso para dentro da sua sala de aula. Você tem que conseguir um objetivo que inclua, por exemplo, o uso de celulares em sala de aula. Consultem aí, tal coisa, busca aí no seu celular, entra nesse site. Então, são estratégias que o professor tem que usar para fazer com que aquela tecnologia seja natural àquele espaço, àquele ambiente, e não ficar brigando com elas, porque vai perder. Ok. Vamos agora para as nossas considerações finais. Professor Paulo, começo por você. É isso mesmo, Alexandre. E tem um ponto aí. Essa, eu coloco novamente, essa capacidade do professor sair de si e tentar perceber o mundo dos alunos. porque na sua época era a tecnologia do papelzinho, do bilhete. Hoje é a tecnologia do Twitter, é a tecnologia do WhatsApp, então, e o professor, esse é o mundo dos alunos. Então, se você quer se comunicar com os alunos, você vai ter que utilizar e explorar e descobrir também, porque isso não tem idade. Então, eu acho que é por aí. Obrigado pela sua participação. Simone. É, eu diria que é fundamental nesses tempos que nós vivemos dentro da escola, entender e, primeiro de tudo, conhecer o que acessam os nossos alunos, o que assistem, como assistem, como veem, como acessam e o que fazem de todo esse conteúdo ao qual eles têm acesso e são submetidos em alguma medida. Acho que o diálogo deve começar por aí e ser a base dessa conversa e trazer a relação das diferentes tecnologias, das diferentes possibilidades para o cotidiano da sala de aula, tendo essa mediação a serviço de um objetivo que é aprender e ensinar, porque esse é o grande papel da escola. Estamos ali para aprender e ensinar juntos. Então, as tecnologias também fazem parte desse momento, estão fora da escola e devem estar dentro da escola, como o Frenet dizia lá em 1920, que a escola tinha que se relacionar com o seu meio. Então, a gente continua aprendendo com essa história e qualificando e vivendo os dilemas do nosso tempo. Quero aproveitar para dar o site da SME aqui do Rio de Janeiro, é www.rio.rj.gov.br barra web barra SME. Aqui você tem todas as informações do trabalho da Simone e de todas as pessoas responsáveis pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Alexandre, agora chegou o seu momento para falar dos finais aqui no programa. Na verdade, parece até que a gente combinou aqui antes, inclusive com a professora lá de Patos. Não tem jeito, acho que o papel do professor sempre foi, sempre vai ser estabelecer essa relação com o aluno, entender o contexto dele, a realidade dele e hoje em dia a realidade, o contexto de boa parte dos alunos, não de todos, é a tecnologia. É o uso da tecnologia, dessas novas linguagens, dos significados que isso tem, os sentidos que são produzidos na relação com essa tecnologia e ele tem que entender isso e utilizar isso a seu próprio favor, com consciência dentro dos objetivos pedagógicos. Tem muita coisa para ser feita, você não precisa se apropriar de uma tecnologia só porque está todo mundo usando, mas você tem que usar uma tecnologia que sirva para aquilo que você quer. que o aluno tem, que o aluno que o aluno diz indoor para o aluno uza. Obrigado.